O Senhor me libertou, o que mais me prende aqui? Nada me seduz, o meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor, nada me atrai. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder, eu prefiro paraíso. Concedei-me o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Todo tempo eu sonho com o céu a todo tempo. Todo tempo eu sonho com o céu a todo tempo. Paz, família no barco! Está no ar mais um episódio de No Barco Podcast. Você sentiu a pressão aí, né, meu amigo, desse episódio de hoje? Rapaz, quem falou que ele não viria? Ele veio, olha só. Foi difícil, mas ele veio, família. Eu acho que só pelo fato dele ter vindo, não precisa nem assistir o episódio, já vale uma curtida aí. Já valeu, né? E uma inscrição, por favor, rapaz, então faça isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa a sua curtida aí e deixe seu comentário, né? Se você desacreditou, o Juninho, o Casimiro está aqui, ele veio mesmo. Para aqueles que pediram também. Tem uma galera que pediu aí, né, velho? Muita gente. Eu, inclusive, vi que alguém incomodou ele lá na caixinha dele de perguntas. Foi, foi verdade. Falei para o Natan, aproveita agora, Natan. Eu até falei, vou lá sim, estamos organizando. Olha só, deu certo. Que alegria deu, mano. Que bom. Uma alegria estar aqui com vocês também. Como disse aqui nos bastidores, tenho acompanhado e gostei bastante. E espero que esse trabalho dê muito fruto. Amém. Muito bom. Isso é muito bom para o crescimento da igreja, da juventude. Sei que muita gente aí está ligada. Então isso é muito, muito importante mesmo. Uma alegria estar aqui com vocês. Prazer em conhecê-los. Vou perguntar o nome de vocês umas 500 vezes. Porque só conheci vocês olhando lá os podcasts. E graças à intercessão do Natan. É. São o Natan, estamos aí. Tá vendo? Chegou junto. Ó, se vocês esqueceram o nosso nome, mas lembrar do No Barco tá bom já. Tô satisfeito. Pessoal do No Barco. Já tá ótimo. Pra nós é até mais gratificante ser lembrado pelo No Barco. Então... A gente vê o fruto nisso, né? Das pessoas que têm sentado aqui na mesa com a gente. Acredito que a maior confirmação que Deus concede, a benção para que isso aconteça, as pessoas que têm sentado aqui em pouco tempo. A gente tá há sete meses com um podcast lá. E as pessoas que têm vindo aqui, mesmo sem saber direito quem a gente era, eu acho que é Deus confirmando. Ter você aqui hoje pra nós é de grande significado. De verdade mesmo, Juninho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Feliz. E eu achei interessante quando eu tava pensando, né? Quando deu certo, agendamos, tudo. E eu lembrei do nome. E eu lembro que eu tava um dia numa pregação junto com a minha esposa. E nós távamos falando sobre a educação das crianças, né? Educação católica. E eu falei assim... Começamos a falar de coisas que a gente precisa evitar de entrar em casas, né? Coisas de privar as crianças de algumas coisas. Aí eu falei assim, essa frase, foi uma coisa muito inspirada, né? Eu falei, a gente, nós não estamos numa bolha. Nós estamos numa barca. A barca que é a igreja, né? Na hora que eu lembrei, no barco eu lembrei dessa minha fala. Exatamente. Nós não estamos numa bolha. Mas é uma barca que nos garante que nós estamos seguros. Então, eu gostei muito do nome de vocês. E a plenitude do barco é estar navegando. O barco, ele parado, ele estraga mais do que estiver em alto mar. Verdade. E o mar, por diversas vezes, ele é colocado na Bíblia como mundo, né? Então, é como você falou, não estamos numa bolha. Estamos num barco que nos dá segurança. Mas esse barco tem que estar navegando, mar adentro. Sim. Cumprindo a sua missão. Senão ele perde sua finalidade, né? Sim. O barco parado. O barco feliz é um barco que navegou e acabou todo de navegando, né? Sim, justamente. Ele está frustrado lá, parado no carro e não faz nada. Que bom, cara. Então, o Juninho, como você ouviu, é casado. Tem uma filha, não é isso? Três filhas. Três filhas. Três filhas. Compositor, cantor, foi coordenador do Ministério de Música e Arte a nível estadual, nacional. Diocesano também. Diocesano também. Então, fez tudo na renovação. É, dentro do Ministério, sim, foram as instâncias de diocese, depois estadual, depois nacional. Que demais. Pelo pouco assim que a gente conhece da vida pessoal, porque a gente conhece as músicas, né? Acho que nunca vi você em nenhum podcast, a gente até procurou. É a primeira vez. Primeira vez? Ah, não. Perdão, é a segunda. Perdão. Desculpa, os meninos lá do Rio de Deus, o GF, o pessoal do GF. Bateu na trave. Fizemos eu e a minha esposa, Rafaela. Legal. Ah, que demais. Temos um podcast lá no... Eu não lembro se era... A gente deu uma procurada. Sozinho é a primeira vez. É, sozinho é a primeira vez, então. Pronto. Consertou. Bom demais. Juninho, eu acredito que é mais fácil as pessoas conhecerem você do que a gente que está assistindo esse episódio aqui hoje, mas a gente queria só uma explanação breve do Juninho, do próprio Juninho, né? Quem é o Juninho? Como é que começou? Eu sei que começou muito cedo aí a sua caminhada na fé, né? Sim. Bom, é... Casado, né? Hoje, graças a Deus, casado com a Rafaela. Nós temos três filhas e mais um no céu. A nossa primeira gravidez, ela perdeu o primeiro bebê e... Mas nós temos hoje três meninas. A Isabela, de sete anos, a Maria Gabriela, de dois anos, quase três, que vai fazer agora em maio, três anos, e a Celina vai... tem nove meses, a Celina. E eu estou casado com a Rafaela, nós vamos fazer também nove anos, estamos há oito anos, vamos fazer nove anos de casados. Uma grande graça nos nossos casamentos, a graça que é o nosso matrimônio. E eu estou na igreja, cara, desde sempre, desde sempre. Eu não sei o que é não ser católico, eu não sei o que é não ser carismático, porque eu não sei o que é isso. Eu sempre fui isso. A vida toda, desde sempre, meus pais... Meus pais tiveram três filhos, eu sou o caçulo, então, teve a minha irmã mais velha, Elayne, o Fernando, no meio, e eu, o caçulo. E meus pais sempre nos levaram para a igreja, assim, para o grupo de oração, missas. Então, ele até fala quando ia para o grupo de oração lá, tinha uma salinha onde deixava as crianças lá num colchãozinho dormindo, e lá nós íamos e lá nós crescemos. Crescendo nesse ambiente. Nesse ambiente, totalmente assim. E tudo muito cedo. Então, eu fiz a minha primeira comunhão também com nove anos de idade, fui crismado com quinze anos de idade. Com quinze anos eu entrei também no Ministério de Música. Não, perdão. Com doze anos eu entrei no Ministério de Música. Com onze anos eu tive uma experiência do batismo no Espírito Santo. Quanto? Onze anos, velho. Onze anos. Tem como acontecer, né? A gente pega as histórias, né? Lembro, como hoje, assim, a vigília que foi lá e... Eu sempre falo, porque assim, eu não consigo imaginar hoje um moleque de onze anos tendo uma experiência de batismo no Espírito Santo e se manter na vida. Pois é, foi muito marcante. Lá da diocente de Osasco, né? É. Mas era lá no bairro mesmo. Meu pai levou a gente e os três filhos lá para a tal da vigília de jovens. Vamos lá, a juventude vai estar lá. Não tinha nada. Tinha pouquíssimo jovem, o resto era tudo senhor e senhora. Acontece muito isso. Era na casa do senhor Xavier e dona Terezinha e tal, mas, cara, mas foi oração o tempo todo, a noite toda rezando e o fogo caiu de um jeito lá que eu fui batizado e tomado pelo Espírito. E os seus irmãos foram pegos também nessa experiência? Numa noite, na mesma noite. É mesmo, velho. Acontece disso, né? A gente foi pegado junto também, não foi? Foi. Mas como é que foi, assim, interiormente? Qual foi a experiência? Foi uma voz audível? E o que aconteceu? Cara, foi assim, eu lembro de alguns flashes, porque hoje eu tenho 42 anos, então não vamos lá. Sim. Quase mais de 30 anos é isso aí. Eu estava, eu lembro que eu estava segurando a mão de duas senhoras, assim, não lembro quem era, e eu lembro que ali eles tinham uma força muito grande, sentindo uma presença de Deus muito forte, né? E, mas eu só chorava, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu só chorava. Eu já tinha visto oração, como eu estava desde criança no grupo de oração, então eu sempre via, mas eu mesmo não tinha feito a experiência ainda. Então, mesmo sendo 11 anos, mas desde criança vendo, então, para mim, aquele ambiente não era uma coisa anormal, era comum. Uhum. Mas eu mesmo, então, aí até que eu comecei, fui tomado por uma força muito grande, comecei a chorar, chorar, mas não sabia o que que era, mas eu chorando, chorando, e elas me segurando, daqui a pouco minhas pernas começaram a amolecer de um jeito e elas soltaram minha mão. Não sei se foi combinado, não sei se elas se olharam, não sei, mas as duas soltaram a mão e eu plufo no chão. Eu fiquei caído e chorando ali, continuando ali, chorando e caído. Não foi um repouso, foi uma falta de força nas pernas mesmo. Estava chorando, né? Entendeu? E aí eu lembro que foi um do lado e o do outro, um irmão chamado Marcelo e o outro Elton, um grande amigo meu, Elton. Me levantaram, me colocaram de joelho e começaram a olhar, orar por mim, pedindo o Espírito Santo sobre mim. E ali eu comecei a orar em línguas. Olha só. Do nada. Aí comecei... O peso da glória veio mesmo, o cara conseguiu. Cara, e aí eu continuei. Eu lembro, eu lembro até que foi até engraçado, porque já tinha todo mundo parado já. E só tava eu chorando e eu não conseguia parar. Não conseguia parar. Não conseguia. E foi até que foi uma grande vigília aí, um grande momento da minha vida. Eu não consigo lembrar a data dessa vigília, mas foi no ano de 91. E aí, em 92, eu fiz o retiro de primeira experiência no outro ano. Foi até na mesma escola onde eu estudei o meu ensino fundamental. Foi a mesma escola que eu fiz também o meu retiro de primeira experiência. Minha mãe trabalhava nessa escola, então ela conseguiu lá pra gente poder fazer o retiro. E o retiro do grupo de oração. E eu fiz o retiro. Eu lembro que tava sentado na primeira fileira. Eu lembro de muita coisa do retiro, mas também lembro da efusão. Lembro da conversão de muita gente. Tinha uns bandidos lá. Uns caras tudo doidos. Uns caras... Retiro antigamente era retiro desse jeito, né, cara? Era só tranqueira, né, cara? Era... Era muito... Era pescaria mesmo, né, velho? Sim, eu lembro. E eu lembro de uns caras. Eu lembro de um cara chamado Ailton, que o primeiro dele era Cachorrão. E o cara tava o tempo todo no retiro, assim, parado. Assim, fechadaço pra tudo. Resistente ali. Aí ele andava, todo mundo tinha medo dele. Ele era grandão, assim, andava todo mundo... Cara, ele passava assim, todo mundo ficava... Chegou no final, aquelas... As senhorazinhas da intercessão, elas são de... Cara, se elas passarem perto, você já era. As que tem o acesso direto. Elas foram lá e arrastaram ele. Falaram, vamos lá pro fundo. Levaram ele pra uma sala, uma outra sala de aula, quando a gente tava no pátio. Cara, de lá a gente ouvia esse homem gritando, velho. Pegaram ele de jeito e... Puseram as mãos de um jeito que esse homem gritava, gritava. E eu nunca mais esqueci desse assunto. E ele gritando pra Deus, tal. E depois voltam as tiazinhas. Com ele no meio, assim. Ele chorando em prantos, já todo derrubado. E elas assim do lado, com a bíblia na mão. As senhoras de coque, as senhoras... As senhoras da intercessão, fi. Essas mulheres são... É incrível, né? Como essa figura parece que é uma coisa marcante. Isso era que ano? 92. 92. Isso foi no Carnaval de 92. Aí dá pra ver. Eu acho que foi 3 ou 4 de fevereiro, alguma coisa assim. Olha só. O final de fevereiro, começo de março, alguma coisa assim. Dá pra ver a data que aí... Isso eu lembro que foi o Carnaval de 92. Tava praticamente nascendo. É. O... E o... Tava mais ou menos... Tava fresquinho ali, né? Relativamente nova a renovação carismática no Brasil, né? Nessa época? Sim. Bem novo. Era recente mesmo. E foi um dos primeiros retiros do grupo de oração nosso lá. O nosso grupo de oração foi um dos primeiros também da cidade de Osasco. Então eu escutei que a presença da renovação carismática no Brasil começou em Osasco. É lenda ou não? Cara, não é lenda. É que tem um motivo dessa fala, mas o grupo de oração não começou. Mas a presença do padre Eduardo Dogot começou em Osasco. Ele veio primeiro da Inglaterra pra Osasco. Entendi, hein? Mas ele tentou começar a renovação lá, mas o bispo não permitiu. Olha só, mano. Daí ele foi pra Campinas. Foi quando ele começou lá em Campinas. Então, tem o registro de que o primeiro grupo de oração ou a renovação no Brasil começou em Campinas. Porém, tentou-se começar em Osasco. Então provavelmente teve experiências de orações, né? Sim, mas aí tem que perguntar diretamente pro padre, mas eu não sei se ele já contou isso. Não tinha um grupo oficial, né? Eu sei que ele tentou lá na diocese, mas não teve muita... Eu escutei, eu li em algum lugar e o que deu crédito pra mim acreditar nisso é a fecundidade que é própria da diocese de Osasco. Porque assim, é diferenciado a gente olhando lá, né? A diocese de Osasco é algo... Não é porque é minha diocese. Não. Justamente porque é minha, porque eu tô dentro, posso falar, né? É, mas existe uma... Existe um movimento diferente lá, não existe? Um movimento diferente, o nível de oração... Eu sempre falo, nós que somos ministros de oração, a gente sabe quando a gente vai ministrar alguma coisa... Alguma música, oração, e quando dá trabalho e quando não dá trabalho. Quando flui, né? Né? E Osasco não, em Osasco você risca, filho. Pode deixar. Sim, mano. É incrível, incrível, cara. Vigília, cenáculo, qualquer coisa que você for fazer em Osasco, o povo vai rezar. Inclusive o clero, cara. Eles são do fogo, né? Também. Tem muitos padres frutos da renovação carismática. Muitos, não são poucos, não. Eu lembro, porque como eu... Hoje eu tenho 40 anos, 42 anos. Então, como eu falei pra vocês lá no começo, a gente já ia em encontros de 16 anos e já via muitos padres que estão lá hoje como padres fervorosos, eles estavam lá com a gente como jovens. Olha só. Participando com a gente. Olha só. Entendeu? Descobrindo a vocação ali. Alguns ainda já eram seminaristas, mas ali participando de encontros da renovação com a gente. Então, tem muitos, mas muitos desses, assim. E quando você vai conversar com alguém, ah, eu comecei no globo de ação tal. Aí a gente vai lembrar. Foi aquele globo de ação. E a gente... Porque eram poucos os grupos. E aí foi alastrando, assim. A renovação é muito forte em Osasco. É uma coisa realmente muito forte. Tanto que esses frutos dos sacerdotes são... É algo impactante mesmo. Quando a gente for conhecendo, vai conversando com uns assim. E é uma grande maioria lá. Não, grande maioria. Um grande número. Um grande número. Um grande número. A gente fez a nossa experiência numa realidade também carismática, né? Experiência de início de caminhada verdadeiramente com Deus. E sempre a gente teve essas referências, né? Então, a gente falava assim. A gente chegava nos grupos e não batia muito com aquilo que a gente lia da renovação. No tempo que a gente experimentou a renovação. Aí o pessoal fala assim. Mas você tem que olhar lá para a origem. Olha para os caras. Aí sempre sentava o Juninho. A galera lá do começo, né? E falava assim. Olha para aquela galera. Quando você sentar com aquela galera para conversar, você vai saber o que era, de fato, a renovação carismática ali no Alpo Gil. O fluido, o Espírito Santo, que era uma maneira praticamente palpável ali. Falava da tia Laura, o pessoal falava. A renovação, quando eu falo renovação, não necessariamente só o movimento eclesial. Mas esse movimento carismático que teve, essa força que teve principalmente no mundo, mas também aqui no Brasil, era algo, principalmente, que eu estou tentando... Até ano passado eu era coordenador de novo do Ministério de Música e Ate da minha diocese. Ah, é? Então, eu tenho tentado falar muito sobre isso e vou continuar falando disso agora, nesse ano também, que é um termo muito simples, mas é o que eu acho que era muito forte na renovação, que para mim está perdendo um pouco, que é a liberdade no Espírito. Ótimo. Entendeu? Acho que isso é algo que não se pode perder. Não se pode perder. Quando você vai para uma oração, seja a um grupo de oração ou para um momento de oração, tudo bem, a gente precisa rezar por tal coisa. Tá bom, aí tem um tema, mas um grupo de oração ou uma vigília, alguma coisa... Cara, vamos deixar o Espírito, faz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e... Isso sempre foi a marca da renovação, assim, de alguém estar rezando, estar orando, daqui a pouco vem alguém lá do meio, uma irmã daquelas irmãs, elas vêm e falam, Deus está me tocando tal coisa e fala, e justamente é aquilo que está acontecendo, ou se não é alguém que está sendo tocado, alguém que está sendo curado. É a liberdade no Espírito. Eu acho que o grande risco que a gente tem quando a gente dá muita formação... Certo. É quando a gente vai colocando cerquinhas, né? Tipo assim, a pessoa pode fazer desse jeito, desse jeito aqui não pode. Eu acho que esses tipos de metodologias que... Eu falo a gente porque eu participei muito disso também. Mas aí eu fui enxergando algumas coisas... Tentando acertar, né, Juninho? É, sim. Então, é... Mas eu acho que a gente precisa retomar muito isso. É uma coisa que eu tenho no coração, tenho falado, temos vivido experiências assim de, cara, deixa o Espírito agir. Deixa o Espírito agir. Mas algo que se escuta muito também é falar assim, que hoje em dia o povo não se forma. Eu escuto o fim da gente falar assim, não pega aquela formação de antigamente que eu acho que era mais uma leitura de um livro de alguém. O grande problema da formação é que sempre quando alguém vai assumir de novo os ministérios, ele vai querer formar ou vai querer inventar alguma outra coisa. Sim. Ou um outro jeito. É uma tentação ou se não alguma coisa de vaidade que você fala, cara, será que precisa? Ou se não, vamos continuar repetindo aquilo que já deu certo lá e só... Quem chegou só precisa entender. A renovação carismática é isso aqui. Acabou. Entendeu? É, eu acho que é um risco, é uma tentação da gente, quando a gente assume alguma coisa, da gente querer... E o que a gente vai trazer de novo? É um perigo. Será que tem essa necessidade? Será que tem um novo? Será que tem... Ah, o Espírito faz novas todas as coisas. Faz novas talvez a forma como se vai atrair o povo, mas... E outro, quem faz é ele, né? É. É ele, não é, gente? A formação, o jeito, a formação, eu acho que tem um risco. Eu não estou batendo martelo dizendo que é. Sim, sim. Mas existe um grande risco disso. De você querer inventar coisas. Esses modos que foram sendo criados, quando a gente fala, costumeiramente a gente vê dentro da renovação carismática católica, não dentro do movimento derramamento do espírito, a corrente de graça. Sim. E querendo ou não, quando a gente vai falar de mover carismático no Brasil, pela renovação ser o movimento mais expressivo, tudo vai se ligar a ela. É dificilmente... A gente consegue dividir as coisas, né? Tudo se direciona pra ela. Eu acho que isso ficou muito claro. O padre Douglas Pinheiro pra mim foi um... Ele fez um... Não sei se chegou a fazer curso, mas ele fez uma live muito boa sobre isso. Explicando essa diferença e dá pra entender o que é o movimento eclesiástico e o mover do espírito, né? Sim. Onde abrange muito mais pessoas ou mais movimentos ou grupos e tal, comunidades. Então, é... Eu acho que a gente... Todos a gente... A ideia é unir as mãos aí, o olhar para o espírito e falar, fala, age, né? Eu acho que o... Eu tenho muito medo dos cercadinhos, sabe? Certo. Tenho muito medo disso. A grande prova é o que você tava falando das doninhas, né? Dos coques. Na simplicidade, você vê que elas rezando, o negócio acontece de modo tão extraordinário. É... Cara, e sempre foi um problema isso. Porque eu já ouvi de senhorinhas, lá atrás, quando começamos a trabalhar com ministérios, e nos ministérios aí já foi falado, não pode usar esse termo, sabe? Esses coisinhos. Sim. E a senhorazinha falava assim... Eu lembro de uma que falava assim... Quando eu falava de visualização, a gente tem a visão! Não tem negócio de... Eu não sei nem falar... Eu tentava falar visualização e não conseguia, porque a renovação falou, não, não pode mais falar visão, né? Tem a visualização. Ah, então você não sabe o termo. Você tá entendendo? Essas coisinhas, pra senhorazinhas, elas não estão nem aí. Pois é. Não, Deus tá me mostrando isso aqui, ó. O termo é o de menos, né? É o de menos. Você tá entendendo? Então, quando a gente vai colocando esses tipos de limites, a gente pode cair em um risco de engessar. Esse termo já foi muito usado, eu tinha muito medo disso, porque muita gente já criticou e usando esse termo, não, a inovação não tá engessada. Eu tinha um certo assim, não, não tá tão engessada assim, mas calma aí. Existe, sim, um risco de engessar, né, cara? Só pode desse jeito ou não pode, né? Eu penso assim, quando você fala de grupo de oração, ou de experiência, de carisma, essas coisas, cara, você tá falando de oração, certo? A ideia de oração mesmo. Então, não tem nada mais importante pra um carismático que rezar, rezar mesmo. Certo. Vamos rezar. Agora, quando essa oração tem um tipo de cercado, de regras, cara, eu acho que perde-se o sentido, porque os carismáticos, eles precisam da ação do Espírito. E o que atesta isso é justamente a ação do Espírito. Pra que o Espírito aja, cara, eu largo as armas, eu largo as resistências aqui. Peraí, age. Age. Cara, não tem nada mais desesperador pra mim do que ver gente forçando o outro a repousar. Eu fico louco com essa coisa. Calma, deixa o Espírito. Deixa o Espírito. Cara, é sério, eu tenho muito receio dessas coisas de forçar ou de restringir. Deixa o Espírito agir. Deixa o Espírito agir, eu acho que... Pra mim, a régua tá aqui, ó. Doutrina da igreja, doutrina, sabe? Catecírio. A régua tá aqui. Fora isso, cara, deixa o Espírito falar. O que for contra o que a igreja ensina, aí assim a gente fala, pô, aí tá errado. Fora isso. É, quando eu levanto essa pauta aqui, não é com base em teorias. É questão prática, né? O que que os fatos nos mostram? Existiu uma liberdade maior no Espírito outrora que agora a gente não tem mais? Então, identificar o porquê que isso aconteceu. Será que o movimento do Espírito pneumático, que ele parou porque ele quis, ou a gente teve uma iniciativa pra que isso parasse? Quando eu pergunto isso pra você, pra gente tentar entender, alguém já tem uma caminhada no movimento carismático, até mesmo pra que a geração que vem depois seja abençoada também com esse movimento. É, eu... Bom, eu amo muito a renovação carismática, assim. Então, não tenho... E eu não tenho medo de falar essas coisas. Porque é uma visão minha. Tem gente que pode concordar, discordar. Eu sou amigo de grandes lideranças aí da renovação. Então, não tem... Eu falaria pra qualquer pessoa. Sim. Mas eu lembro que no ano de 2011, acho que foi em 2011, teve um ENF, o Código Nacional de Formação, lá em Lorena. Certo. Que o Reinaldo Bezerra, que é um dos grandes da renovação carismática dos anos mais antigos, ele trouxe uma reflexão importantíssima sobre o número de ministérios, por exemplo. Pra mim, isso aí afeta diretamente isso que a gente vai refletir. Ele falou, tudo é ministério? Existe ministério da família? Existe ministério jovem? Existe ministério da política, fé e política? Aí ele começou a fazer esse tipo de reflexão. E aí tem... Na cabeça dele, ou no ensinamento que ele tava fazendo, seria menos ministérios, e os outros seriam mais uma espécie de assessoria, ou de... Não sei se dá assessoria. Ele usou outro termo lá. Mas eu achei... Cara, e aquilo foi um zum 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 na época. Imagino. Porque ele tava... Vamos enxugar o nome do ministério, como se fosse pregação, ministério de música, intercessão, cura e libertação, sabe? Tem umas coisas mais diretas no grupo de eleição que realmente acontece ali. E os outros é uma... Dá-se outro nome, onde a gente não precisa ter... Aí a gente vai vendo o desdobramento dessa fala dele, que é... Poxa... Tantos ministérios. São não sei quantos ministérios aí. Aí cada um tem que ter um coordenador a nível de grupo de eleição. Aí depois tem um coordenador a nível regional. Aí depois cada um tem um coordenador a nível diocesano. Você tá... Não, você imagina um papo... Não, você imagina um papo desse numa época de ideologias inclusivas. Eu acho que nem assistir todo mundo, até por causa de um respeito humano. Tem que inventar um ministério pra aquele que... Você tá entendendo? Aí, cara... Além de ter muita gente coordenando, estão tendo que ter uma nova moção. Tendo que... Sabe? É assim que acontece. Sim. O que Deus quer pra esse ministério, pra esse ano? Aí cada ministério pensa nisso. Aí, muitas vezes, um que tá em um ministério também tá no outro. Um grupo de oração mesmo não consegue ter... Se o grupo de oração for pequeno, ele não consegue nunca ter esse monte de ministério. E se ele for grande, ele vai ter esse monte de ministério, mas ele acaba ficando... Não vai fluir. Sabe uma coisa que eu queria saber? Como é que isso acontece? Tem um núcleo geral que determina esse tipo de coisa. Por exemplo, a questão do termo que você colocou. Não pode falar visão, tem que falar visualização. Tem um núcleo que decide isso? De onde que parte isso? Entendeu? É... Eu usei esse exemplo porque eu lembrei há muitos anos. Sim, mas sim. De mais geral. Na época, eu nem tava atuando no conselho. Mas, é... Bom, nessa época, com certeza, o ministério, ou da interseção, ou da... Ou, se não mesmo, o conselho da renovação, discerne, né? Por questões mais filosóficas. Essa questão de... Entendi. Aí, acaba discernindo. Eu acho que o termo correto é esse. Não tá errado de falar que é o termo correto. Sim. Aham. Agora... O problema são os fiscais, né? Não pode falar! Não pode falar! Não tá errado! Porque a renovação vai tomando a promoção dele, né? A irmã falou visão! Tá errado! Tá errado! O problema são... Não é de Deus não porque falou visão. Esse é o problema são aqueles que fiscalizam, né? Tem até aqueles do... Tem os fiscais da missa também? É. Pra gente ficar tudo assim no Pai Nosso, pra ver se alguém vai falar o amém. Vai sair, vai sair. Vai no mal... Amém! Opa! Fala o amém! Pô, cara, os fiscais são... O fiscal não tá rezando e tá incomodando quando fala o amém. Eu acho que esse tipo de coisa... Isso é um negócio trágico mesmo, viu? Não, eu acho que é um assunto... Cara, assim, pra gente falar de... 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 Problemas aqui que a gente... Acho que precisa mergulhar neles. Tem que ter bastante tempo. Ouvir outras vozes também, né? Hoje eu não tô no Conselho, nem no Diocesano. Eu tava até... Até o ano passado. Mas eu estava também no Nacional. Estive no Estadual. Acabei participando de algumas coisas. Acabei dando também alguns pitacos, negócios... Né? De coisas que... De visão que eu tinha. Não... Não é a ideia de que... De... De fazer críticas vazias. Eu... Eu participei. Sim. Né? Estudo e participo até hoje. Mas hoje numa medida menor, né? Porque eu não tô atuando em nenhum tipo de conselho. Ô, Genil. E hoje um termo que... Até... Ele é bem comum. Sobretudo naqueles que vivam em espiritualidade mais carismática. É o termo avivamento. Que eu não sei se... Ali nessa época... No início de vocês... Esse é o termo que era tão utilizado. Mas hoje a gente vê ele com mais frequência. Se houve com mais frequência. E cria-se inclusive uma expectativa de um derramamento do espírito mais notável. Existe uma expectativa nesse sentido. Eu queria saber a tua visão com relação a isso. O teu pensamento. O que que... Como é que você enxerga? Tem... Tá pra romper mesmo? Um mover acentuado do espírito na nação? Alguma coisa assim? A gente até que fala, né? Que vai explodir do Brasil isso. Vai explodir do Brasil e tal. É... Eu já ouvi muito disso. Tem até um grupo até mais... Mais forte sobre isso aí. É um pessoal que a gente ouve bastante e vê também. É... Cara, eu não tô dentro desse grupo. Não... Não... Não tô fora também. Tipo assim... Concordo e discordo. Certo. Eu precisava estar mais dentro pra poder entender mais como pensam, assim. Certo. E não acho também que é um movimento, nada. Mas é... Quando se fala que é preciso, eu também acho que precisa ter um... 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 mas tem gente que não volta teve gente que estava servindo e parou até de servir eu entendo e onde eu for eu vou clamar o batismo no espírito para poder nos avivar inflamar o coração tirar toda a frieza porém eu também entendo que a apostasia que a frieza iria acontecer como uma questão profética agora eu não consigo perceber isso de uma forma geral eu não acho que deve se generalizar porque tem muita gente santa no Brasil tem muita gente inflamada com o espírito talvez não do jeito que a gente queira algumas pessoas tem muita gente vivendo uma vida santa santa mesmo pessoas justas, pessoas que estão buscando a retidão e vida de oração eu conheço gente olha só então pessoas assim será que precisam de avivamento? o Brasil precisa de avivamento? ou algumas pessoas estão avivando? você está entendendo? essa reflexão para mim é importante senão a gente fica falando o Brasil precisa avivamento algumas pessoas precisam tem gente que não precisa não tem gente que está muito mais avivada mas muito muito vivendo vida na retidão comungando todo dia a pessoa você percebe a vida da pessoa uma vida santa olha só a vida é séria você percebe eu estava eu estou em uma nova paróquia agora depois é interessante falar eu falo do meu sacerdote padre Marcos Funchal um padre que cara super ativo a igreja dele está viva olha só onde nós estávamos para quem está assistindo hoje é terça-feira santa onde nós estávamos na celebração na celebração não era aquela reflexão da sete dores de Nossa Senhora segunda-feira lotada a igreja o mezanino lotado tudo lotado e ele fez um sermão começando o sermão mais ou menos às nove e vinte da noite antes fizeram uma uma apresentação lá com músicas e encenações tudo depois ele fez um sermão de quase quarenta minutos e o povo lá firme esse povo você acha que meu padre precisa de avivamento? o povo já está avivado ali não é sério e ele e teve um dia desse que ele estava rezando pelas mulheres e ele falou vem as meias tudinhas aqui e ele começou a impor as mãos uma por uma nas mulheres pedindo batismo no Espírito Santo e aí você vai ver numa igreja pulsante mas você pode talvez você vá numa outra igreja numa outra paróquia lá na mesma diocese não esteja tanto tá entendendo? então um eu 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 acho assim o dia que eu estiver longe de Deus o dia que eu estiver com o coração com uma tibieza uma mornidão cara senhor eu preciso de um avivamento eu preciso eu preciso voltar a desejar santidade eu preciso voltar a desejar sabe esse tipo de coisa olhar também pro pessoal não só pro macro é porque eu tenho muito medo do da coisa toda daquele negócio vamos pro avivamento talvez eu sei tem gente que realmente precisa a gente precisa inflamar os corações a gente precisa voltar a evangelizar aquele ardor missionário mas tem lugar no Brasil e tem lugar que eu estou vendo que está muito vivo está muito vivo entra também na questão da criatividade como é que nós vamos fazer pra que esse avivamento aconteça o que eu tenho que fazer quando você fala do padre que está rezando pelas pessoas que tem um batismo no Espírito Santo já tem a fórmula rezar pelo pôr mas é muito coisa os caras e rápido e naquela coração ele as mãos ele pôs as mãos e a Maria tudo no chão e assim e ele você vai ver que o padre o padre é o padre é católico ele é católico ele estava falando que acontece que tem esse final e o Espírito parou e tal que as vezes o que eu começo a pensar também nós estamos interferindo no processo nós estamos participando junto já pra fazendo o que o Espírito Santo já derramou na terra eu quero participar então eu continuo clamando pelo Espírito que seja derramado numa pessoa igual você falou do jovem que estava todo fechadão qual que é a fórmula pra isso eu tenho que ser criativo pra que ele seja atingido ou não eu tenho que clamar o Espírito Santo pra que ele faça porque passou o retiro todo o jovem tá fechado as senhorinhas pegam ele ali pra rezar o negócio acontece é como você disse é uma fórmula simples nós estávamos no retiro da comunidade esse ano retiro aberto a gente faz retiros fechados que é só pra menos e o aberto que é da comunidade de quenosis e aí no meio do retiro a gente estava lá no sábado o dia inteiro e eu estava indo sabe quando o seu retiro tá meio que aí a noite vai ser a infusão vamos clamar o Espírito rapaz e foi muito simples da forma mais simples fica dois rezando por um então quem quer receber a oração sai do seu lugar vem aqui e duas pessoas vão rezar por você na verdade cara tem alguma coisa mais simples no outro dia o retiro parecia que estava era outro retiro isso foi no sábado da noite foi o último momento do sábado no domingo parecia que era outro retiro e aí a oração fluiu é porque assim às vezes a gente inventa tanta coisa que fala assim aí o Espírito fica naquela na hora que poder entrar vocês me avisam eu fico pensando é por isso que eu estou falando eu não estou dentro então eu não sei o que está sendo falado disso que você está falando desse mover que pode acontecer dessa esperança que está havendo será que a gente vai esperar o que é eu estou sendo honesto para você não sei exatamente porque para mim isso que aconteceu por exemplo no retiro ou isso que eu estou vendo meu padre fazendo lá isso é que cara é trazer as pessoas para aí as pessoas estão desejando sacramentos as pessoas estão buscando estão confessando toda semana para mim não existe avivamento melhor que esse do que uma pessoa confessar semanalmente quinzenalmente ali não ficar espaçando o fruto por excelência do batismo do Espírito Santo é a vida de santidade é a vida de santidade tem que viver a santidade e eu queria perguntar para você já que você faz parte de uma comunidade a importância de você estar vinculado a um carisma nos dias que a gente vive hoje para chegar a essa meta a santidade cara aí é a questão de vocação não tem não tem uma eu não posso dizer que essa é a importância para mim também tem que ser para você porque é a vocação porém a vocação ela é descoberta Deus nos atrai nos chama para aquilo e eu fui vocacionado a esse carisma porque conheci conforme fiz a experiência falei cara isso aqui é a minha vida é isso que eu preciso esse carisma aqui foi aqui que eu enxerguei um caminho e a gente fala que a quênus é um caminho de santidade não é o é um não e eu digo nem até novas comunidades mas a vida comunitária em si né que é uma necessidade humana a vida comunitária ela é sendo comunidade de aliança ou não ou na paróquia seja o que seja o que for é fundamental ninguém cresce sozinho ninguém ninguém não existe não existe até os os monges os os é o pessoal que está em convento não está em convento sozinho exatamente né eles precisam ter ali uma vida fraterna tem o dia da convivência os eremitérios hoje né eles são comunitários você vai na igreja tem a paróquia lá e está todo esses dias eu fui pregar numa lá em Goiás numa paróquia lá o padre queria fazer um encontro para jovens cara é isso que eu falo tem muita gente animada hoje tem né a equipe de serviço era o triplo de quem estava participando olha só o povo tudo animado o povo tudo ali cara eu falei olha só que bonito isso e lá no interior de Goiás quatro horas de Goiânia longe mas tem um povo muito animado e um povo ali atuante e tudo ali e eu vi eu vi eles brincando um com o outro e tal mas na hora de de trabalhar na hora de rezar na hora que o padre chamou todo mundo ali tinha que pôr as mãos e estava todo mundo lá cara isso é uma vida comunitária muito bonita porque eles conseguem tirar sarro um do outro que eu vi isso aí e eles conseguem fazer comida para todo mundo lá eles conseguem construir estavam construindo por exemplo os como é que fala que fica no palco lá mesmo os enfeitos do palco esqueci ornamentação é também mas é cenário cenário e todo mundo ali junto cada um na sua função e cara eu achei muito bonito isso a forma como eles se relacionavam tem um outro pessoal que eu conheço também lá de Piracicaba que eles são muito comuns assim olha pode usar meu carro pode fazer isso pode usar minha casa pode sabe é uma vida fraterna muito natural eu acho fundamental comunidade acontecendo e outra coisa você não consegue sozinho porque você não se vê exato exatamente quem vê você é o outro quem vê suas atitudes é o outro o olho que olha o Vitor Franco fala aquele que olha o olho que só olha para si ele é doente ele não é tão como se você visse não dá você não consegue você está vendo para fora é o outro que te vê não eu acho interessante você falando assim é bonito ver como eles se relacionam foi o que Jesus falou perceberão que vocês são meus discípulos amando que vocês se amam perfeito é exatamente isso e cara e é fundamental e outra hoje a gente precisa disso mas precisa de um jeito mais maduro porque a geração que a gente está é uma geração fraca uma geração de mimimi uma geração vidrinho como diz minha mãe minha mãe fala ai que vidrinho não pode nem encostar que quebra se a tua mãe falou então não recebo porque cara a vida fraterna ela está pautada na caridade e na verdade sem isso aí então você não existe caridade sem verdade você tem que falar a verdade para o outro porém o veículo que leva a verdade até o seu ouvido é a caridade senão vira um julgamento senão vira um apedrejamento crueldade é crueldade agora mas a verdade precisa ter não tem para onde correr por exemplo eu abro caixinhas de perguntas lá sobre o ministério de música as coisas que o pessoal pergunta o que eu faço com o irmãozinho que não sabe cantar e quer cantar é desafinado eu falei fala para ele que ele é desafinado por que que não fala para o irmão que ele é desafinado qual o problema de falar para ele ah ele vai ficar chateado pô mas ele vai ficar chateado mas é a verdade você está entendendo o cara ele não pode ficar chateado quer dizer não pode ele vai ficar chateado o fato dele ficar chateado você vê que ele é uma pessoa imatura então vamos lá vamos ajudar esse irmão a ser mais maduro isso é caridade isso é caridade e para não deixar ele chateado deixa a música ser mal executada na paróquia aí você prejudica aquilo que deve ser belo por causa de respeito humano tem uma passagem que eu não lembro se é eclesiástico ou eclesiástico que fala que muitos vão perder sua alma por causa do respeito humano é forte porque você não fala para o irmão cara você está errando aqui isso é errado não pode fazer isso e Jesus fala se o irmão te pecou vai lá você vai lá e corrige e se ele persistir chama outro leva até o sacerdote sabe Jesus vai dando caminho mas não deixa não pode deixar o cara sem saber a verdade meu querido tem que falar isso é comunidade isso é fraternidade senão a gente fica assim todo mundo se abraçando bonitinho e se suportando sendo que tem que falar a verdade essas duas coisas são muito importantes é a gente saber lidar com a fraqueza do outro cara eu não tenho que tacar pedra mas ao mesmo tempo a minha caridade também me faz estender a mão eu preciso te ajudar se eu se eu estou porque tem coisas que eu estou superior a você avançado mas tem coisas que você está e se a gente não tiver essa ajuda mútua tem coisas que eu já cresci espiritualmente que eu falo irmão o caminho é esse aqui mas eu posso errar em outra coisa lá entendeu eu lembro de um dia que eu estava pregando me fez lembrar do negócio que eu estava falando assim do o cara perguntando pode ou não pode tocar no 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 bar essas coisas música secular cara isso sempre foi uma questão tem várias perguntas que são sempre padrão do ministério de música aí eu fui falando como que eu posso dizer para o cara não vai se o cara está sendo sustentado por aquilo quem que vai pagar a conta do cara quem que vai pôr a comida na mesa dele para os filhos dele comer se ele sabe tocar sabe cantar é o que ele sabe e isso dá dinheiro para ele para ele sustentar fui falando desenvolvendo isso aí teve um cara que levantou oh irmão no meio da pregação ele levantou eu vivo o evangelho buscar primeiro o reino de Deus e tudo virar e mais eu estava falando as coisas bruto eu falei irmão isso é uma benção porque eu queria muito dizer para os irmãos não vai tocar nos bars não não vai se envolver com esse tipo de ambiente eu queria muito dizer mas eu não posso porém vai saber se nessa sua fala não está cheio também de vaidade para falar assim olha me sigam desse jeito porque a vaidade é a pior dos pecados a soberba é a pior de todos os pecados é a mãe de todos os pecados então tem gente que pode tocar e tem um coração muito mais humilde que o seu que fica se levantando desse jeito é publicano e fariseu né é justamente ficou um climão mas tem vezes que a gente cara eu posso ajudar eu posso estender a mão porque eu estou um pouco mais avançado em algum ponto da espiritualidade mas tem outro não tem outro que eu estou falhando aqui eu estou falhando e ele não está em foco exatamente esse exemplo que você deu do fariseu de publicano eu não sou igual a esse não dá para colocar fardo em cima das pessoas né mano cara é tentador né a gente cai nessa tentação a soberba eu lembro do padre Paulo Ricardo dizendo poucas pessoas confessam que é soberbo que é vaidoso e esse é o pecado que vai levar muita gente para o inferno porque esse é o pecado que nasceu de satanás ele que inventou a soberba de um jeito porque por isso que ele foi expulso do céu acho que eu vi ele falando isso que é difícil né você confessar esse pecado tem outros que é muito mais fácil você falar agora se você reconhecer soberbo é porque é próprio do soberbo não reconhecer soberbo né justamente é aí que é o pulo do gato é aí que tá porque quando o cara eu não sou vaidoso iiii lascou véi aí tem aquela também ah eu sou vaidoso aí vai ser falsa modéstia não é humilde é falsa humildade é silêncio da vaidade eu lembro também o padre Paulo falando assim a vaidade é tão tão que ela vai te seguir e ela vai te seguir justamente nas coisas boas que você faz é tudo que é bom que você vai fazer a vaidade vai estar te acompanhando aí você vai lá você vai lá você fala agora eu vou rezar mais aí você acorda de madrugada pra rezar olha que benção aí a vaidade vai no seu ouvido olha que santo como você tá santo vai lá dá testemunho conta pras pessoas que você tá acordando de madrugada olha aí você começa a jejuar olha e vai se falando aí você começa a pregar obedecendo a Deus você orou as pessoas começam a gostar e a vaidade olha como o povo tá gostando percebe como que eles gostam de você é cara é um pulinho você tá você cai e a questão de rede social agora que tu demonstrar de alguma forma faz a gente ser dependente de curtida de visualização de atenção outro pacito outro padre então o Frei Gilson ele tava falando o homem virtuoso ele sempre vai ser acompanhado de um silêncio ele nem vai falar eu sou soberbo não eu não sou o silêncio vai acompanhar o homem virtuoso ele tá fazendo tudo e o silêncio vai assegurar daí ele pega e cita Nossa Senhora São José que você não vê a fala dele são os maiores exemplos de santidade é melhor não arriscar dizer que é nada o silêncio tá acompanhando o homem virtuoso uma vez eu ouvi uma frase assim não há pecado mais sutil que o pecado da santidade se achar santo São Felipe Nery já viu o filme dele? sim que os caras chegam e falam cadê aquele homem que é santo aquele padre que é santo santo? ele tá ali é gordinho cara tá lá dentro da igreja os caras eles vão achar que você é louco é melhor achar que eu sou louco do que santo olha só de mais sabedoria do santo incrível você falando também a respeito da necessidade de falar a verdade o irmão ali que as vezes está iludido o ministério achando que canta e a gente fica com aquele receio daí eu me lembrava muito de Jesus que ele nunca teve o receio de falar né o Pedro falando eu vou te seguir ele vai falar você vai me negar três vezes não é assim sabe o que eu acho também é emblemático é o discurso do pão da vida no final o Paulo tá quebrando a galera querendo ir embora e eu falo assim ah é isso aí quiser ir embora eu posso ir não querem também ele não iludiu o Paulo que está ele é fantástico não posso deixar de ser o que eu sou a verdade é essa essa parte de Pedro também outra parte de Pedro também que eu gosto muito que quando eles tinham uma ideia de os judeus tinham uma ideia de do messias que era o salvador aquele que ia acabar com o império cara eles queriam o rei leônidas né é queriam aí Jesus fala tá bom quem vocês acham que eu sou todos estão dizendo isso mas vocês aí Pedro e Pedro inspirado ele estava inspirado ele falou tu és o Cristo foi o Espírito então opa não foi qualquer pessoa que não foi o próprio Espírito que te revelou isso aí encheu encheu não sei se inflamou mas que bom tinha ali uma ele falou ele tem acesso uma verdade aí Jesus aí daqui a pouco Jesus falou tá bom mas esse Messias esse filho do homem que vocês estão dizendo ele vai precisar morrer vai ser perseguido tá em Marcos isso aí Jesus começa a falar aí é interessantíssimo que o Marcos coloca no Evangelho que Pedro chama Jesus de canto no cantinho pra ninguém ouvir começa a repreendê-lo vai dizer a palavra começa a repreendê-lo não o Messias não é assim não é demais né olha ele aí olha ele aí aí tipo assim Pedro aí 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 Pedro aí cara incrível que Pedro tomou cuidado de chamar Jesus de canto né aí Jesus vai tá bom vem cá aí coloca na frente de todo mundo afasta-se de mim satanás Jesus não tem medo de chamar Pedro de satanás na frente de todo mundo e aí falou aí a palavra continua eu adoro essa palavra de Marcos aí Jesus vai e fala senta todo mundo aqui juntando aí ele fala que Jesus chama todo mundo e os discípulos sentou todo mundo então quer dizer os caras que estavam lá acompanhando Jesus senta vocês também agora todo mundo vai ouvir e aí ele dá o sinal aquele que quer me seguir renuncie-se a si mesmo tome a tua cruz e siga-me a palavra diz assim se alguém quiser me seguir a carta aos amigos da cruz é tão bonita que ela não sei se você já viu esse livro São Luís ele escreve a carta aos amigos da cruz e ele cita isso só esse se se alguém quiser me seguir então tá ali os discípulos todo mundo ali logo depois que que Pedro foi falou não tu és o Cristo depois chamou ele de satanás agora senta aqui agora deixa eu dar a letra pra vocês é justamente assim que vai acontecer e aí fala da cruz aquele que quer me seguir tome sua cruz e siga-me essa palavra eu tomo pra minha vida eu sempre vou citar ela porque aquele que quiser me seguir aquele que quiser ganhar a sua vida irá perdê-la aí ele fala mas aquele que perder a sua vida por amor de mim do evangelho irá ganhá-la então o seguir a Jesus está ligado ao amor a ele e aí a frase de Santo Afonso de Ligório que eu lembro pra minha vida que eu quero um dia viver essa frase que ele fala a santidade de uma pessoa está em amar a Jesus toda a santidade e a perfeição de uma pessoa está em amar a Jesus o seu maior bem portanto a santidade está ligada ao amor a Jesus porque não tem como ser santo sem amar a Jesus por isso Jesus fala se você quer me seguir então você vai perder a sua vida mas tem que ser por amor por amor aí eu falando um pouco de mim do ministério todas essas coisas a minha vida está pautada nisso eu quero amar Jesus porque toda vez que eu vejo minhas fraquezas minhas quedas eu estou vendo eu não estou amando Jesus eu não estou amando Jesus ontem o padre falava algo domingo falava algo na missa quando o Judas entregou Jesus ele deu um beijo Jesus e aí o padre falava não pense você que você é melhor que Judas não ele falou você dá o mesmo beijo quando você comunga é o mesmo beijo porque Santa Teresinha chama de beijo místico a Eucaristia você dá um beijo mas logo depois você vai lá e ofende Jesus e traz Jesus e Judas foi só uma vez forte né pesado aí a gente vai percebendo poxa eu não amo Jesus eu preciso te amar eu preciso te amar Jesus porque aí está a santidade ao ponto da gente não fazer conta mais de nada desse mundo cara esse mundo ele nos atrai demais chega a ser uma luta desigual porque está tudo nos enchendo a todo instante enchendo nossos olhares nossos ouvidos de tanta informação de tanta coisa e a gente vai ali se entregando se entregando para tudo mas fala não eu não quero nada disso eu quero olhar para Jesus e e amá-lo acima de todas as coisas esse é o é o é o grande é é o grande chamado para nós o grande chamado nós temos que ser os monges da cidade tem um irmão da comunidade que fala isso nós temos que estar dentro da cidade mas temos que ser os monges dentro da cidade que olha tudo mas eu não quero nada disso está no mundo como se não estivesse é Jesus fala vocês estão mas não são dele cara o evangelho ele nos atrai nos convida e a luta de cada dia cada dia cada dia rezando indo buscando sacramentos porque aí está aí está para mim o grande avivamento grande grande força de santidade é a busca da de estar mais perto de Jesus na eucaristia na confissão na oração e aí vai a missão também vai nos fortalecendo e essas pancadas elas vão se Pedro estava inflamado nessa hora que Jesus pede para se assentar ali se acalmou e ele vai se colocando no seu lugar eu lembrei de uma aula do padre Paulo Ricardo que ele falava Pedro negou Jesus porque ele não tinha negado a si antes você fala assim do amor você tem que amar Jesus o amor por Jesus ele está atrelado a uma renúncia anterior a ela e o padre Paulo fala um negócio muito interessante ele fala assim o termo negar do jeito que está utilizado na hora que Jesus fala aquele que quiser seguir me renuncie negue-se a si mesmo ele só é utilizado outra vez na Sagrada Escritura toda vez que vai citar negar ou renunciar está um termo que é mais leve quando ele fala negue-se naquela hora que ele fala quem quiser me seguir negue-se a si mesmo é só no momento que ele fala que Pedro negará ele três vezes é o mesmo termo ele fala assim então Pedro ele negou Jesus com a mesma força que ele teria que negar a si mesmo e por isso ele chora amargamente aí ele fala assim então por que que ele na hora que peitaram ele fala você está um deles porque ele amava muito a si mesmo não quis se eu falar que ando com ele eu vou morrer também então o amor de Pedro a si mesmo fez com que ele negasse quem ele dizia que amava só que no final quando ele entende de fato a parada a frieza dele diante da morte é tão grande que ele fala assim pô me crucifica de cabeça pra baixo aí porque não sou digno depois que entendeu que deveria negar a si mesmo se eu não conseguir amar Jesus perfeito é isso sensacional e o negar a si mesmo a gente pode falar ah tem que ser uma coisa muito grande não negar a si mesmo é cara eu estou com vontade agora de descansar mas eu vou rezar né esse tipo de de coisas assim do ordinário da vida é aí que mora a santidade exatamente é justamente naquilo que eu escolho sempre por aquilo que pode me levar no céu eu falo isso porque da música que nós cantamos no início que é o eu prefiro que é o grito lá de São Filipe eu prefiro o paraíso não é um grito de guerra um grito bonitinho não é uma escolha todo dia e todo instante a tentação a prova ela está diante de mim o tempo todo e eu falo é eu que escolho o que que eu quero e quando eu escolho a prova a tentação meus erros significa o que? que é uma parte de mim que está muito viva ainda é então eu prefiro o paraíso ou eu prefiro isso aqui? porque quanto mais eu nego isso aqui e vou seguir a Jesus eu estou não eu estou buscando a minha salvação eu prefiro o paraíso mesmo é outra música sua inclusive falta a vez um pouco de violência o reino dos céus é é a violência eu lembro que a Eliana gravou essa música da Eliana Ribeiro aí postou lá cara o que tinha de gente que não conhece a bíblia que é incrível eu não concordo esse negócio de violência é engraçado como assim o reino dos céus é dos violentos não uma vez eu fui postar aquele que não negar pai e mãe não é digno de mim meu amigo você é louco minha mãe é minha rainha minha mãe é minha Deus mano bagaceira você tirou isso eu lembro que eu usava uma camiseta que tinha uma mão junto assim ó quando estivesse rezando tinha uma algema daí todo mundo falava isso aí pode significar que a religião aprisiona só que o moleque é um mundo muito fraco ele tinha pensado quando ele foi fazer ele pensava em Paulo que falou agora que sou prisioneiro de Cristo sim com a passagem ali eu falei pô é só ler bíblia né mano a gente não a gente tá é sério cara a gente tá numa geração muito perigosa uma geração fraca demais sim onde qualquer coisa pode ser ofensivo cara qualquer coisa pode ser uma agressão cara não é não hoje pra ser homem firme você tem que pedir licença exatamente sabe não ou se não você tem que ficar quieto cuidado não cara sabe você tem que tomar algum tipo de postura a gente eu e minha esposa a gente trabalha muito em questão de família também a gente vai falar de 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 submissão vixi cara é um tapa na cara as mulherada fica doida você vai falar isso dependendo você vê a cara você vê a fisionomia das pessoas mudando na hora cara meio que você tem que medir palavra porque o mundo hoje te cercou de um jeito que tem que tomar cuidado com quem você vai falar você tem que tomar cuidado com a sua postura dentro do ambiente principalmente os homens os homens parecem que tem que pisar em ordem não não tem que pedir licença pra ser homem não você tem que ser homem cara você tem que ser o marido tem que ter a postura de marido e não tô falando aqui que eu sou o maior exemplo disso não tô falando aquilo que eu tô buscando é aquilo porque a ideologia do feminismo não tá só na cabeça das mulheres dos homens também tá na cabeça dos homens aí você vai pra dentro da família a postura do homem o chamado do homem pai de família é o cabeça é o cara que é o líder da casa e quando você quebra essa ordem a casa fica uma baderna e você vê isso nos filhos quando Deus vai criar o homem a mulher ele cria o homem do homem ele cria a mulher e aí a tratativa de Deus é sempre com o homem e tal quando o demônio vai falar ele vai falar com quem? com a mulher ele inverte a ordem ele inverte a ordem e aí o homem obedece a mulher deu ruim perfeita observação aí o homem obedece a mulher e aí percebem aí o homem vai até então Eva comeu não falou nada que tinha pecado mas quando o homem comeu ele percebe percebe a autoridade e aí eles fogem se escondem quem cometeu o pecado primeiro foi Eva mas quando Deus vai chamar Deus chama quem? cobra o homem demais Deus cobra o homem Adão o que você fez? quem falou pra você que você está pelado? quem foi que disse pra você? por acaso você aí o frouxo não tomou a postura fui eu foi eu essa é a minha culpa isso aí me leva a entender o que? que quando a minha família tiver aos trancos destruída Deus vai cobrar de quem? na minha esposa? nas minhas filhas? não você varão eu assumi fui eu que prometi eu sou o pai da família uma vez eu vi um cara falando assim o Davi fez o que fez e ainda permaneceu sendo conhecido como aquele que tem um coração segundo o coração de Deus porque quando foi confrontado por Deus ele falou assim se quiser rebentar comigo arrebenta só no livro povo da culpa que eu cometi olha só a postura do cara é a postura de um homem esse homem ele hoje infelizmente por causa do pecado ele vai ser assim é a concupiscência vitimista é a concupiscência que vai nos levar ao pecado mas cara o homem que é homem ele vai e fala não ele joga no peito ele assume e é o homem hoje falando de família é o homem hoje que tem que falar assim aqui em casa não entra isso aqui meus filhos não se relacionam com essa família meus filhos não vão ouvir isso aqui meus filhos não vão assistir isso aqui meu filho não vai ter acesso a esse tipo de coisa é o homem que tem que falar isso a mulher pode tear porque tem muita gente que coloca o celular na mão da criança pra poder descansar é pra calar a boca da criança é pra calar a boca da criança aí enche e tem tantos e tantos estudos que falam o quanto que isso aqui vicia quanto isso aqui é prejudicial as telas o quanto prejudica as crianças mas não é importante é eu respirar um pouco né aí cara e aí a família vai se tem uma missão se tem uma missão que Deus deu pra nós e que é uma missão dificílima não tem que combinar é educar filho é leva filho à santidade né e é incrível que no evangelho quando José vai o Heróides quer matar Jesus José pega na hora e fala com Nossa Senhora nem fala nada mas diz o evangelho e pega o ministro amanhã às pressas na madrugada e vai embora foge foge do Heróides a autoridade do pai o anjo não falou com Nossa Senhora falou com ele falou com José e José as pressas Nossa Senhora não chiou Nossa Senhora não falou tem até uma uma reflexão que fala assim Nossa Senhora que eu já falava ei pera aí ele falou comigo pessoalmente se fosse as mulheres de hoje em dia porque ela tinha acabado da luz andar e andou cerca de de um mês andando diz a tradição da igreja que era inverno só tinha um burrinho rojão hein mano e José ali firme andando ele não pôde sentar foi andando firme autoridade mas também crendo na providência de Deus porque não tinha nada não tinha trabalho ele morava em Nazaré tinha nada a ver não tinha trabalho não tinha casa não tinha nada nem hospedagem tinha nada e ele vai lá pro Egito mas aí você vê que o tempo que ele fica escondendo Jesus cuidando de Jesus Jesus só vai aparecer aos doze já na idade já que que era para os judeus que já era a idade já madura que ele podia tomar aquela atitude nele lá então o tempo que foja a criança forma a criança de autoridade ali cara então o pai ele precisa às vezes fugir mesmo fechar as portas ah mas é é minha família a parentela desculpa gente com todo todo respeito eu não tô nem aí exatamente minha missão é com meu filho não é com vocês não é com vocês minha missão é meu filho minha filha eu tenho três filhas minha missão é com elas ah mas vai ficar ruim com a família é esse tipo de moleza que a gente fica com medo sabe de desagradar a mãe desagradar o pai deixa eu postei isso esses dias desagradar o vovô e a vovó desagradar os tios desagradar o que cara Deus me deu uma missão deixará pai e mãe segue seu rumo isso aí cara deixará seu pai e sua mãe quantos casamentos estão sendo destruídos porque tem nego ligado aí do pai mais preocupado com o pai com a mãe do que preocupado com a esposa do que com os filhos que demais ah o que que meu pai vai achar o que o seu pai vai achar se ele já saiu da sua casa meu amigo e o outro lado também sim o outro lado também tá fica dependendo de pai e mãe mas não toca tua vida meu querido vai vai se virar uma só carne com o marido ou com a esposa né com o pai é justamente então a a masculinidade a virilidade tá se perdendo hoje e o povo da igreja tá indo atrás tá indo atrás eu fico preocupadíssimo quando eu vejo muita moda muita os tal de metro sexual dentro da igreja eu fico preocupadíssimo preocupadíssimo não cara cara eu tenho minhas fraquezas Deus sabe das minhas lutas aqui mas eu tô rezando cara assim eu me faço um homem segundo tua vontade me faço um homem segundo tua vontade pra minha esposa e pras minhas filhas e e pro ministério ser fecundo depois que você casou porque quando você é jovem cara se entrega mesmo você tá casado não cara tá solteiro se entrega pra Deus mesmo e vai pra cima faça sua missão mas quando você casa entenda essa é a sua missão uau essa é a sua principal missão dela surgem as outras em comum acordo ali olha mas primeira missão é meu casamento primeira missão uma divisão que eu fiz na minha cabeça eu falei assim primeiro vem minha vocação depois das missões porque eu tenho uma hierarquia de valores então eu tenho uma vocação hierarquia ordem eu vou assumir minha minha vocação e dentro da minha vocação se Deus quiser me dar uma missão secundária sei lá pregar cantar fazer qualquer coisa vem tudo depois da minha vocação isso fortalece a missão que demais uma vez que eu tô firme dentro do meu da minha vocação qualquer coisa que vai fazer ganha força né é cara tudo que eu tudo que eu for fazer eu tenho que tá em comunhão com a minha esposa olha só e tudo que ela fizer ela tem que tá em comunhão comigo né ela hoje ela é ela é psicóloga graças a Deus ela é formada e também é logoterapeuta também tá fazendo a psicologia atomista tá tá se aprofundando cada vez mais assim que ótimo porém a missão da minha esposa principal hoje é formar o caralho das minhas filhas das nossas filhas perdão essa é a primeira missão dela fico feliz por perceber essa consciência tua cara sim demais e eu eu sou eu sou pai também que ajuda tô ali também pra educar elas a minha missão também é educar minhas filhas levar tornar minha casa uma casa uma casa santa esse é o nosso nosso grande trabalho meu e da minha esposa então e ah mas Julinho você também é músico Deus me fez músico Deus me fez um menino de música mas primeiro mas eu casei meu querido e uma vez que você casa e tem seus filhos seus filhos como que a gente vai fazer essa casa aqui sem uma casa segundo a vontade de Deus primeira coisa é isso a prioridade é isso e aí a gente vai vendo olha o papai precisa trabalhar né então e o Julinho precisa ser ainda mais bruto né mais macho porque é só mulher lá velho foi derrota essa que missão mas vamos lá ô Julinho e hoje você vive só da música não passei a viver só da música agora passou agora justamente só agora depois de 30 anos de ministério é eu tive um período que eu eu vivi também eu quando fala de viver de música eu dou ministério é só agora antes eu vivia de aulas eu dava aula né quando eu era mais mais jovem depois eu gravei meu CD o primeiro CDzinho lá o CD Te Amar aí eu a venda desse CD me ajudou muito me sustentou durante anos olha só tinha também um DVD de formação para meninos de música também meninos de louvor aí também me ajudava muito depois comecei a vender camiseta isso por um tempo circulando nas missões e eu também fazia produção musical então eu gravava CD de muitas pessoas eu fazia produção musical de muita gente aí eu fui chamado para uma outra para um trabalho nada a ver mas que para mim eu entendia como a missão porque eu eu conheci um projeto de cidadania que era eu fui chamado para poder trabalhar como assessor do vereador Rogério que é o meu fundador da minha comunidade e foi vereador e me chamou para ser assessor dele então eu fiquei durante um mandato inteiro dele quatro anos e mais dois agora porque agora ele foi eleito deputado então durante seis anos e mais três meses eu fui assessor de vereador e aí quando eu comecei a trabalhar aí as missões eu dei uma freada brusca assim quase saí bem pouco bem menos bem menos mesmo porque agora trabalhando é aí que a gente volta de novo para a família é trabalhando tem horário integral ali de trabalho então eu fico praticamente o dia todo fora não dá passei todo fim de semana não dá então você vai colocando isso tentando colocar essas coisas em ordem aí agora que ele foi eleito deputado a gente conversou tal e eu falei para ele que agora eu queria e eu estava entendendo que era o momento agora de trabalhar mais dentro do ministério mesmo e tentar viver de música do ministério e agora agora no final no meio de março no meio do mês de março foi quando eu saí da quer dizer ele assumiu lá no na LESP e eu fui para começar a trabalhar com música trabalhar com música a gente começar a ganhar também com o ministério então tem tem sido um começo de uma nova experiência para mim porque eu nunca fui assim nunca foi assim nunca agora para mim está sendo uma novidade um desafio é interessante ouvir isso de você porque assim a gente recebeu alguns músicos católicos aqui e todos fizeram essa queixa o quanto é difícil um músico católico sobreviver por exercer exclusivamente seu ministério é um desafio né desafio para mim a minha consciência para mudar também mudou foi difícil porque eu não tinha não tinha muito essa consciência às vezes até critiquei e agora eu fui percebendo você fala quem vivia só é o lado de cobrar muito de cobrar essas coisas e tal e eu comecei a perceber o seguinte tá eu trabalho então se eu trabalho eu tô sustentando minha casa e é meu ofício não tem não tem outra pessoa ah mas a Rafaela não trabalha ela trabalha mas o trabalho dela depende muito do tempo por exemplo ela teve três gravidez que aí o que faz e ela não trabalha então e quem é o provedor de casa é o homem então quem tem que trabalhar sou eu então eu tô trabalhando e as pessoas me chamam pra poder fazer a missão não posso por quê? porque eu tô trabalhando exatamente entendeu? aí a mãe mas Juninho aí teve um momento que eu falei cara esse é o meu chamado Deus me fez o chamado de ser ministro de música eu não tenho mais dúvida disso quer dizer nunca tive mas eu sabe quando você assume e fala assim cara a minha missão é essa eu tenho provos também na gente de ministério minha missão é essa tá bom pra eu ir eu não posso mais trabalhar concorda? e aí como que eu faço pra poder sustentar a minha casa? então vamos associar as duas coisas então o ministério ele pode ser além disso tudo um meio também de você sustentar a família sim o que eu tenho consciência é que não não posso fazer disso uma condição impossível de alguém me chamar então vamos conversar tem possibilidade sim mas você precisa as pessoas só precisam entender eu não trabalho com outra coisa pra eu sair de casa eu vou precisar deixar de trabalhar então pra isso eu preciso preciso ganhar dinheiro com isso não tem jeito a gente precisa dar ajuda ministerial que chama não sei qual o nome pode dar o nome que quiser mas aí a gente vai ter que se dedicar a isso existe um trabalho de evangelização dentro das redes sociais pra isso existe investimento e muito investimento você vai contratar alguém pra poder filmar não é uma coisa muito barata vocês estão com equipamento aqui vocês sabem cada câmera dessa o que que isso não custa exatamente então você que tá assistindo aí por favor compartilha curte comenta porque isso aqui vai gerar também uma monetização não é que vai ajudar isso aqui a crescer exato e aí o ministério a evangelização cresce chega mais longe entendeu então não tem jeito cara gente sem dinheiro a gente não consegue muita coisa quando a gente é muito simples eu preciso de dinheiro mas o dinheiro não pode me ter eu tenho o dinheiro ele é meu eu preciso dele mas ele não pode ter o meu coração é aí que Jesus fala é isso que a gente precisa entender da questão de dinheiro senão a gente fica bitolado e fala cara não pode não pode não faz nada sem dinheiro é nem o ministério anda faz qualquer coisa não tem nada que você faça que você não precisa de dinheiro ou você vai precisar de doação alguém vai ter que doar dinheiro vai sair de algum lugar alguém tem que ter dinheiro para que as coisas aconteçam exatamente entendeu então essa ideia talvez a gente tenha no nosso meio uma espécie de tabu de que não pode ter dinheiro não pode ganhar dinheiro não pode esse tema no meio católico é um tabu difícil de lidar é você não pode ganhar dinheiro como se o dinheiro fosse uma coisa ruim cara com dinheiro você faz tanta coisa boa vê Santa Tereza o que ela já não fez tanto para poder construir aqueles carmelos tudo dela pois é cara hoje durante um tempo você teve um receio e onde estava o problema que você via essa ideia de enriquecer ou de colocar condições certo eu só vou se você me pagar tanto você faz a agenda com base naquilo que paga mais não por conta do envio eu tenho medo disso eu também tenho esse receio cara esse é o meu grande medo eu estou rezando hoje eu estava participei da missa eu rezei muito o Senhor me deixa fazer a sua vontade eu quero fazer a sua vontade não me deixa ficar cego essa é a minha minha oração mesmo porque eu quero fazer a vontade de Deus eu não quero viver por condições só se for desse jeito e cara é incrível como Deus vai viabilizando as coisas vai colocando ordem tem vezes que as pessoas mesmo fazem doação doações boas nem pensei que ia vir e vem e a gente vai levando agora não tem como a gente vai para tudo quanto é canto assim a Deus dará não tem como tem tipo de evento que a gente precisa falar é tanto eu preciso desse valor tem que pagar músico tem que pagar viagem um monte de coisa eu penso assim não se cobra mas também não se tem a cultura de honra aí você tem que cobrar porque a pessoa não tem a pré-exposição de assistir você nas necessidades infelizmente tem muita gente que ou é inocente porque não sabe como que funciona uma toda essa questão cara você vai sair de casa você vai gastar com gasolina você vai gastar com estacionamento e você vai sair de casa é um tempo que você poderia trabalhar com alguma coisa mas você vai sair de sua casa você vai ficar dois dias fora de casa e aquilo você poderia estar ganhando dinheiro trabalhando entendeu essa noção tem gente que não tem entendeu então por outro lado eu acho que assim na medida que foi se crescendo os ministérios e tal isso de alguma forma demonstrou um certo glamour entre aspas tem muita gente que quer fazer do ministério uma vida de celebridade gospel aí aí bota um peso em cima da igreja da paróquia que não é da paróquia quer viver uma vida de celebridade tem que ter equilíbrio dos dois lados tudo cara uma virtude muito boa que é pouco falada no nosso meio é temperança é oh Jesus amado porque você coloca você põe freio nas coisas você coloca a medida certa que é justamente temperança vem do o tempero não pode colocar demais nem de menos estraga é a medida certa das coisas né cara então é tudo tem que ter você não vai ficar eu não tenho a pretensão de ficar rico entendeu mas eu não vejo problema em ganhar dinheiro você entende isso ótimo não vejo problema você tem que trabalhar pra ganhar dinheiro porque é o dinheiro que sustenta tua casa é o dinheiro que vai fazer você fazer tantas coisas se eu quero fazer por exemplo um dia desse eu fiz um trabalho depois vamos falar dele que é o na capela né é um álbum que eu fiz demanda dinheiro cara tem que ter dinheiro tem que pagar a gente o pessoal tem que fazer como é que eu pago o cara que vai ficar lá editando madrugada tem que funcionar por trás o cara vai ficar horas editando um vídeo horas e quem que vai pagar esse cara eu tenho que ter dinheiro pra pagar esse cara porque aí você vai lá ver um vídeo bonito ah que bonito que ungido é mas não vê o o esforço o esforço né cara então é tem que ter e é uma coisa cara Paulo não fala isso aí Paulo né fala cara estamos aqui ó fazendo nossas coisas aqui pra vender é o trabalho dele você tá entendendo então não tem tem que dar um jeito o Juninho falando a gente vê que ele é um cara certo tem bastante tempo de caminhada mas que gosta da leitura se inteira sobre a vida de Santos a palavra de Deus e então a gente percebe que de onde vem então as letras das músicas das composições de Juninho né como é que surge é assim Juninho na oração na palavra tá ali do nada e vem um insight você fala vai dar uma música as inspirações eu acho que tem a questão do eu tem músicas minhas antes de quando eu era da comunidade e depois da comunidade da perceber uma uma diferença de de linhagem de 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 música de letra de música né a minha comunidade ela tem uma a espiritualidade carmelita e carismática olha só a gente tenta unir as duas coisas então mas eu eu a gente estudou muito da comunidade São João da Cruz e Santa Tereza d'Ávila e aí naturalmente os outros carmelitas os carmelitas né então aquela pegada dos mensageiros ali né os carmelitas mensageiros é muito próximo também né aí cara tem muita coisa de Santa Tereza e São João da Cruz na a espiritualidade deles assim eu vi Santa Terezinha aí papel de parede é sim a Santa Terezinha depois do do milagre que que nós tivemos com a nossa filha que ela teve uma eu ia te perguntar isso porque uma ocasião a gente falou assim cara seria tão bom se o Júnior vinha essa aqui aí falaram assim acho que agora ele não vem não não vai sair porque tem uma situação com a filha dele ele não tá recusando convites e tal foi teve uma época que a gente não tava é porque ela teve uma enfermidade muito grave foi uma síndrome chamada hemofagocítica que na época quando ela foi internada não sabia se podia ser essa síndrome ou leucemia de qualquer forma ela tinha que tratar com quimioterapia e qual das filhas a mais velha a mais velha a Isabela e a gente levou graças a uma médica que falou vai pra esse hospital aqui e a gente foi nem podia ir assim chegar assim do nada lá tinha que ter um outro tipo de indicação mas foi providência de Deus e se a gente não tivesse levado a esse hospital se a gente tivesse levado num pronto-socorro normal a médica falou não tinha sido fatal vocês iam perder a fé de vocês já passou mal numa situação vocês estavam cara tava passando febre e dor na barriga até então e aí foi bem na época da pandemia que a gente não tava querendo ir pro médico de jeito nenhum ir pro hospital era até difícil ir pro hospital e a gente tava evitando mesmo não vamos tratar em casa febre a gente vai mas foi passando um, dois, três, quatro dias chegou no quarto dia a gente já ficou peraí e aí o olho dela começou a inchar olha só nos dois últimos dias ficou muito inchado o olho dela minha barriga dor dando a barriga e o olho dela muito inchado foi a hora que a gente ficou muito preocupado e aí o nosso sacerdote falou liga pra tal doutora e a doutora ficou de falar com a gente e o padre pediu pra doutora ligar pra nós e ela não falava com a gente porque a doutora tava numa viagem de família olha só e aí eu tava já saindo com ela peguei a neném tinha cinco anos eu peguei ela pra poder ir pro hospital pro pronto-socorro e aí a já tava na porta cara eu tava com a mochila na mão das roupinhas dela não sei lá o que vai acontecer né vou pegar uma blusa aqui tava saindo com ela e ela chorando de dor e já tava dando tchau pra minha esposa aí chegou a ligação da doutora bem na hora e a doutora falou vamos fazer uma chamada de vídeo fez uma chamada de vídeo olhou e falou não não socou não leva pra tal hospital olha só mano providência vem total aí levamos pro hospital e a ficou lá uns três, quatro dias sem saber o que era fazendo exame não sabia não descobria até então a primeira coisa que tinha que era uma infecção no sangue e já era muito grave e aí foi quando ela falou que poderia ser uma dessas duas coisas ou leucemia ou hemofagocítica que era muito grave as duas doenças assim e a hemofagocítica era mais grave pelo fato de ser uma coisa não muito comum era raro então eu não sei nem o que é isso é uma síndrome a doutora chamou a sua filha virou uma colônia de vírus então tava os fígados inchando um monte de coisa os órgãos dela tudo inchando também a polícia da barrigadinha dela tava inchada tinha glândulas no pescoço tava deformadinha coitada e aí a gente começou a perceber aí o sinal de Santa Terezinha sinal não ela simplesmente tomou pra ela a causa Santa Terezinha ela deixa claro que é ela que tá cuidando que demais ela é clara ela deixou tudo claro começaram a fazer novena e tal e aí tinha os sinais a minha moça que fez a novena no dia que terminou a novena dessa moça foi o dia que ela teve alta hospitalar hospitalar teve uma coisa muito interessante levaram no quartinho dela onde ela tava internada uma relíquia acho que é dos ossos dela Santa Terezinha e ela tava toda inchadinha chegou a relíquia no domingo de manhã aí antes de começar a primeira sessão de quimioterapia a relíquia lá ela já tava desinchada olha só sem medicamento ela não tinha tomado medicamento pra inchar nada ela simplesmente desinchou só com a presença ali da relíquia foi um grande milagre já que a gente já viu e ali aí na alta foi o final de duas novenas Santa Terezinha dos amigos que ela tava fazendo acabou hoje foi o dia que ela teve alta aí teve um dia que a gente começou a fazer a novena também e ela já tava em alta em casa mas ainda com a doença ainda a gente sem saber muita coisa e fez a novena terminamos a nossa novena também com uma relíquia que a gente tinha ganhado emprestado em casa o pessoal emprestou pra nós levaram lá em casa assim com a imagem bonita de Santa Terezinha a gente fez a novena no final da nossa novena também no último dia a gente a Rafaela recebeu no mesmo dia um quadro eu não sei se é de Santa Filomena uma santa que a gente gosta também mas logo em seguida em seguida chegou um quadro enorme é mesmo? tipo assim deixa que eu eu tô no comando aí cara aí nesse mesmo dia a médica viu os resultados do exame que foi feito na semana anterior e falou assim olha a doença tá inativa parou não tem nada eu tenho um susto uma coisa que era pra durar nove semanas de quimioterapia semanas a gente tava na terceira essa graça de Deus na terceira e era pra nove mas tava previsto pra quarenta era quarenta semanas era um percurso longo na terceira ela falou tá inativa aqui não tem não tem mais nada aí e foi justamente no último dia da nossa novena de Santa Terezinha enfim tem até o vídeo no meu canal de tudo depois vocês podem ver aí tem a a gente ganhou uma relíquia tem o dia que a gente recebeu a notícia que a gente ganhou uma relíquia de primeiro grau que eram os cabelos de Santa Terezinha meu Deus do céu e justamente os cabelos porque não caiu um fio de cabelo da minha filha ela teve sessões de quimioterapia não caiu uma porque a médica não quis parar com a quimioterapia mesmo a doença tá inativa falou não vamos continuar você fez todo o tratamento a médica falou tá bom vamos fazer a médica tá mandando a gente já tinha conficção de que tava curado porque ela falou mas ela falou vamos fazer podia ser irresponsável tá bom vamos fazer mas corri o risco de ter várias é é eu esqueci recindível né aí não caiu um fio de cabelo da minha filha e ela ganhou a relíquia dos cabelos Santa Terezinha justamente no último dia do da última sessão de quimioterapia da última sessão a gente recebeu a mensagem ó vocês acabaram de ganhar aqui lá de Lisier lá do Carmelo de Santa Terezinha mesmo tá sendo mandado pra vocês até o cabelo ela preservou da menina cara foi incrível se vocês forem ver os sinais são muitos muitos sinais evidente ela falou assim dá pra perceber ela é meu o caso é meu pode deixar comigo e foi milagre então é muita devoção ao Carmelo aos carmelitas então quando você vai ver as letras das músicas voltando ao assunto você vai ver as letras das músicas realmente fala inclusive desse novo trabalho você falou né capela é e aí providencialmente eu tava fazendo uma série no youtube chamado meu chamado é para te amar certo falando justamente daquilo que eu falei pra vocês que eu levo no coração que é o amor a Jesus por causa de Santo Afonso de Ligório e essa série fala do livro de Santo Afonso de Ligório Práticas de Amor a Jesus Cristo então cada dia cada vídeo eu falava de um capítulo e rezava e tal e eu tava fazendo uma capela do colégio lá onde minha filha estuda uma capela lá e eu gostei muito daquele ambiente falei cara eu podia fazer um trabalho na capela e chamar isso de na capela aí eu pensei em fazer lá nesse mesmo colégio nessa mesma capela porém passa na rua é na rua na calçada ali então passa um monte de carro motos vai ficar ruim comecei a pensar numa capela aí achei uma capela Nossa Senhora do Carmo ó bonita também longe no meio do mato e tal mas fechei o dia depois o irmão falou não pode vai ter casamento bem no meio do sábado aí falei com uma menina que tava me ajudando a Kátia que é falou ó por que que você não liga lá no Carmelo de Cotia me passa o telefone aí consegui o telefone liguei pras irmãs e as irmãs tudo gostavam das minhas músicas não sabia não pode vir e tal falei nossa aí ainda consegui que as irmãs gravassem uma música comigo olha só meu Deus do céu a música que mandais fazer de mim que é a música todinha do poema de Santa Teresa d'Ávila e foi tão a gravação a gravação foi no Carmelo de Cotia e Carmelo lindo cara e foi a gravação na capela desse Carmelo aí gravei seis músicas vocês podem ver tem muita tá disponível no canal tá disponível no canal são músicas muito pra mim muito importantes tem uma música lá aqui que é de Santa Terezinha também quer dizer eu peguei um trecho dos inscritos de Santa Terezinha que fala da primeira comunhão dela ela escrevendo sobre a primeira comunhão dela e eu peguei esse trecho e coloquei na segunda estrofe da música o nome da música é o beijo místico justamente o termo que ela usa pra Eucaristia ela fala que a Eucaristia é o beijo místico de Cristo aí eu coloquei isso na música coloquei o nome da música de beijo místico tem a música de Santa Teresa quem mandasse fazer de mim tem outra chamada Acima das Nuvens Escuras tem outra chamada A Felicidade que eu gosto muito O Amor Jamais Acabará e O Inventor do Amor são essas músicas novas aí vocês podem ir lá maravilha tá lá no meu canal do Youtube pessoal que tá acompanhando aí já vai correr pro canal por favor antes de finalizar aqui o Juninho podia né fechar com ela beijo místico pode ser seria uma boa pra gente poder apreciar aqui escutando direto no fone que é diferente né é um privilégio de poucos né ao vivo no fone é o que eu fiquei só curioso pode falar gente pode perguntar do início da quando você teve a sua experiência ali 11 anos você falou se tem alguma coisa que liga com o teu ministério hoje porque assim eu vejo que é um ministério muito frutuoso você falou tem umas irmãs do Carmelo gostavam ali das você vê que toca todo mundo seu ministério é muito forte a gente vê que é algo que vem de Deus mesmo se tinha alguma coisa que te indicava o que tava por vir alguma profecia ou uma palavra que te foi te dada que você via que Deus queria usar nesse dia não ou se teve eu não lembro nesse dia eu não lembro mas no dia do meu retiro de minha experiência que eu citei pra vocês nesse dia foi o dia do meu chamado pro Ministério de Música ah perfeito foi nesse dia você tinha música na família não meu pai seu pai meu pai que meu pai que fundou a banda Arcanjos ele que é o fundador da banda Arcanjos desde 87 meu pai que ensinou a gente música eu e meus irmãos achei até engraçado que eu vi uma entrevista dele no PHN que ele fala que a sua mãe tava grávida ele colocava as mãos começava a rezar e no final ele falava assim que seja músico ele falava a oração dele é assim senhor antes de ser meu filho é seu filho eu te entrego ele e consagro ele mas se for possível que seja músico interessante a sinceridade da oração seja feita a tua vontade que a tua vontade seja querido ser músico ele rezou assim mas aí como é que foi lá especificamente assim então aí quando acabou o retiro ele o meu pai e o Rogério gente o Rogério seria um cara que eu indico pra vocês assim que um dia vocês podiam convidá-los a gente ia perguntar a sua indicação você já tá adiantando nela eu vou só contar a experiência eu já falo do Rogério pra vocês entenderem quem que é o Rogério principalmente na minha vida aí acabou o retiro o Rogério e o meu pai chamaram algumas pessoas e eu tava no meio e falaram assim a gente quer começar um ministério de música do nosso grupo de reação o nome do grupo de reação é Cristo Rei e até então quem tocava no ministério era justamente a banda Arcanjo que meu pai tinha fundado lá então tinha formado o Rogério eles montaram uma banda lá e meu pai ajudou formou ensinou e os meninos cresceram e aí eles falaram mas agora a gente precisa que tenha um um ministério do grupo e eu queria que vocês fizessem parte desse ministério e eu fui chamado ali na hora bem logo em seguida acabou o retiro ali mesmo o retiro fizemos um um círculo lá e cara eu fiquei muito feliz e ali eu tenho a marca que é o dia foi justamente o dia do meu chamado no ministério eu falei sim e tal e foi em 1992 justamente no retiro e no fim aí eu comecei era tocando e cantando tocando violão e cantando depois eu entrei na banda Arcanjo com 15 anos 3 anos depois só que eu fui entrar na banda pra tocar violão não era nem pra cantar aí eu fui pra tocar violão e aí o Rogério foi percebendo que eu conseguia cantar principalmente fazer animação porque eu já fazia isso no grupo de eleição que eu tinha me colocado lá eu já fazia animação aí eu comecei a fazer também na banda então era meio que assim eu começava fazendo animação cantando as músicas animadas a gente começava a tocar reggae quem é das antigas lembra do Arcanjo tocava muito reggae e tal e aí eu passei a ser mais vocalista do que instrumentista foi aí que as coisas começaram a andar pra comecei a compor eu compus a primeira música em 96 e aí eu percebi que tinha esse chamado também qual foi o primeiro o nome da música é Meu Louvor teve alcance nacional? ah não não a banda Arcanjo o primeiro disco dele não teve muito alcance foi bem bem restrito a Diocese e algumas cidades fora mas não teve esse alcance em 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 2008 10 anos depois a gente gravou o CD é meu Deus do céu é o Santa Cruz não Meu Tesouro o pessoal da banda vai me matar é muito caindo meu dado é o CD Meu Tesouro aí sim aí teve um a música principalmente a música Santa Cruz foi bem conhecida a música Meu Tesouro foi muito conhecida e aí com a banda a gente deslanchou bastante começou a andar bastante pelo Brasil pelo Estado associando a isso eu tava já nessas coordenações então muitas vezes o pessoal me chamava eu me chamava pra ir com a banda a banda foi pra muitos lugares aí por causa também do Ministério sim nossa legal então só falar rapidinho do Rogério ele é o meu formador ele é além disso é o fundador da minha comunidade então Rogério me ensinou depois que meu pai me ensinou um pouquinho da música ele que me ensinou a entender mais a questão musical de harmonia essas coisas ele é ele é um ótimo guitarrista também ele que me formou como pregador ele me formou como ministro de música como ministro de louvor faz isso faz assim é o cara que pegou do lado tem que ser sabe então me levava a tudo quanto é canto e aí sabe aquelas coisas quando você vai ministrar pro cara pregar eu lembro eu lembro muito a história do padre Jonas com o Dunga que ele sempre fala e o Rogério era exatamente assim comigo que legal aí quando eu fazia alguma coisa errada ele me chamava de canto e falava isso aqui você fez não pode ou se não isso você fala não pode falar essa pessoa do lado é fundamental abraçou né é importante exatamente então aí a gente foi ele é o fundador do Carisma lá fundador da comunidade ele junto com a esposa dele fundador da comunidade de Kenas e aí cara o Rogério foi chamado pra política e é um ele é um homem santo o Rogério é um cara que eu conheço assim que eu além do meu amor que eu tenho por ele eu tenho uma uma admiração pelo quanto ele ama a Deus e se entrega a Deus e foi chamado pra esse meio tão hostil tão duro tão difícil e necessário né é muito necessário e hoje ele foi e agora é deputado seria muito louco trazer ele aqui ele foi coordenador do da renovação a nível diocesano por dois mandatos depois do estado também da renovação carismática foi bem atuante então mesmo renovação legal foi a nível nacional também trabalhou muito com a liderança do conselho nacional por muito tempo formador então a nível de renovação carismática ele é extraordinário carisma ele é o fundador do carisma é o meu formador é político tem vocacionado aqui na paróquia tem muita coisa tem eu ia falar pra vocês aqui na aqui em Guarulhos a gente tem muitos amigos que são da comunidade tem na paróquia o Thiago isso o Thiago do Ministério Jovem ele coordena o Ministério Jovem mas ele tá lá com vocês também é isso mesmo é isso legal Juninho cara assim pra nós é só gratidão a gente ia pedir a indicação você já trouxe o Rogério já tá aí então Rogério o Juninho que pediu não tô falando nada eu acho que a gente não foi dele tá feito o convite quando é agora como deputado talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade mas eu acho que pode aparecer a oportunidade né eu vou falar com ele Deus proporciona e o Juninho intercedendo agora como o Natan intercedeu por nós então você intercede agora também nessa linha perfeito cara assim da minha parte é gratidão no barco como um todo se sente de fato abençoado com a sua presença aqui e vai ser um marco pra nós né a gente recebeu muitos músicos aqui né e você vindo é é uma confirmação de Deus pra gente continuar navegando é nos recomendamos as suas orações sabendo se você é um homem de Deus homem que reza então lembre-se do no barco na hora que tiver na oração por favor pode ter certeza pode ter certeza e vou ajudar também no que eu puder na questão de divulgação das coisas amém muito obrigado eu repito como eu disse no começo é um trabalho hoje é um trabalho essencial é ter nas mídias aí abrir as as portas assim pra gente bater papo falar um pouco mais assim de uma forma tão tão tranquila tão honesta desse jeito eu acho tão fundamental e as pessoas é importante as pessoas vejam a gente um pouco mais por dentro sim não só a ideia de fora assim que a pessoa imagina é é importante que não que a gente tenha tanta relevância não acho isso mas é que a gente sabe que o nosso ministério ajuda muitas pessoas a rezar toca muita gente né então as pessoas acabam olhando pra nós assim não mas é tudo é possível mas tudo tem uma base tudo tem uma verdade né ninguém é pode construir uma uma torre sem que tenha alicerce então é importante as pessoas conhecerem principalmente isso as bases os alicerces eu preciso falar uma coisa aqui com todo o constrangimento que o envolve né mas é uma verdade é a gente tava lá na gravação do DVD do Flávio e o Júnior foi entrou antes pra tocar algumas músicas e a galera começou a cantar antes de rezar e você parou a gente comentou caramba você vê né a intenção a galera começou a cantar antes de você começar uma música sua que era muito conhecida você parou vamos rezar antes vamos rezar antes tal começou a ver com a administração ali de oração mesmo nome do pai do filho eu falei pô é os alicerces de um ministério eu achei incrível assim não podia deixar de citar ainda mais pra um projeto tão grandioso que era aquele né sim fazer uma oração ali naquele momento vamos começar de joelhos né Santo Tomás de Aquino falava né toda teologia começa a ser de joelhos eu sempre tenho muito cuidado de não me colocar como referência de ninguém de nada mas eu sei o que Deus me chamou isso eu sei Deus me chamou pra isso então eu sei o que Deus me chamou agora o que eu tenho como princípio e convicção eu vou fazer não importa onde com quem quantas pessoas não importa eu vou fazer aquilo que eu tenho como princípio pra poder honrar um chamado acho que o chamado essa é a base do Deus chama pra alguma coisa cara acabou aí enfim você pode pegar porque eu na bíblia não e foi muito louco foi animal ver o Juninho né com os KM de estrada com o Milo entrando junto com o Flavinho e o espaço tipo assim vai né foi demais foi sensacional foi incrível Flavinho é eu tenho nutrido uma grande admiração pra ele assim eu citei um dia desse me perguntaram numa caixinha quando eu conheci ele foi num num ralel em Brasília eu nunca tinha tido uma experiência assim com a cola de Deus essas coisas assim aí eu tava lá no mesmo era eles primeiro depois nós eu falei eu vou lá ouvir eu quero eu quero fui lá pro palco deles eles tavam tocando eu fui subir lá no palco eu fiquei lá e fui rezar com eles rapaz esses meninos começaram a cantar o queima de novo embaçado você tá maluco muito forte aí eu eu tentei me aproximar a gente foi se aproximando e eu fiquei super honrado quando ele me chamou pra poder cantar com ele no DVD dele um trabalho tão bonito ele tá soltando as músicas ele tá tá sensacional já terminou já terminou tudo foi as últimas agora foi e a minha foi a última a que eu cantei com Jesus Meu Esposo tão maravilhosa a música muito bom eu achei assim então eu tenho um carinho muito grande por ele carinho mesmo muito grande pelo Flávio e é um menino que eu tenho certeza que tem muito ainda a crescer e oferecer pra nós porque o coração dele é um coração artístico um coração também que ama muito a Jesus então e acho interessante essa ideia da igreja ter essas questões essas coisas aleatórias várias faces sabe mas tudo tudo mostrando um Deus só então pra mim é importante ter isso não é só ter um jeito de tocar só um jeito de cantar só um jeito é importante ter Flavinho no nosso meio pra poder gritar no nosso coração concordo demais é importante ter uma Kelly Patrícia daquele jeito que ela faz é importante ter um Frey Gilson do jeito um Eugênio Jorge mas também sabe você vai ouvindo as ramificações a gente vai perguntar isso mas já está até respondendo como é que você vê a música atualmente da igreja católica a perspectiva tudo e tal é eu é uma fonte que não cessa graças a Deus eu tinha muito medo há uns anos a gente estava tendo muita influência influência evangélica eu tinha muito medo disso não tenho nada contra os evangélicos eu acho que são irmãos porém eu penso que existe uma uma doutrina que nos forja que nos forma você escuta alguma coisa assim não cara falar que não uma música ou outra assim Gabriela Rocha quando surge alguma coisa assim que eu vejo que vou lá ouvir admiro muito o ministério dela até encontrei ela no aeroporto eu acho muito bonito o ministério dela mas os outros é difícil ouvir não sei o que tem por aí eu conheço os mais antigos mas hoje de novidade eu não conheço se falar assim eu sei da Gabriela Rocha entendi mas porque muito conhecida acho que ela é mais conhecida hoje no meio eu acho que é não sei mas falar assim que eu ouço eu fico ouvindo não não ouço eu ouço pouquíssimo que tinham medo da influência e hoje com tantas vezes que você falou influencia também o nosso meio para ter ali dentro da igreja católica quanto mais você se fortalece com doutrina com a beleza da igreja eu não tenho mais medo de ser influenciado por nada porque eu sei do que existe a maturidade acho que essa é a palavra eu acho que na música católica seja a pessoa que está começando e esse é um dos pontos que eu estou falando agora nesses retiros que nós estamos fazendo nesses dias cara a gente precisa chegar numa maturidade que para mim demorou um pouco achando que estou fazendo a coisa certa e tentando fazer o certo mas falta de catequese falta de formação cara como é ruim eu fiquei um pouco feliz mas ao mesmo tempo quando fui descobrindo algumas coisas de catequese que eu não sabia agora nos últimos anos eu falei gente estou tanto tempo onde que eu estava na realidade não é onde eu estava por que que eu não fui não estou querendo tirar a minha responsabilidade disso mas por que que não nos ensinaram assim o mal que faz a teologia da libertação na igreja é uma coisa incrível nos tira o olhar do sagrado de uma forma que a gente passa anos sem saber das belezas da igreja tira o belo de todas as formas até o formato das igrejas que construíram nas últimas décadas é um formato ridículo horrível que parece tudo menos igreja e tem a ver com isso tiraram aquela coisa grandiosa da igreja que nos deixa pequenininho ali diante de Deus sabe cara esse tipo de arquitetura tão linda que tinha aí você vai vendo questão de oração que vai vendo a questão de espiritualidade tudo vai vai minando e principalmente a catequese empobreceram tanto a catequese que a gente não sabe mais fui passando o tempo e falei cara onde que eu tava que eu não sabia disso é indignação mesmo que causa é a questão de você entrar dentro da igreja a primeira coisa que você fazia olhar pra cima de tão grande das pinturas o que que eu não sabia disso eu tô na igreja desde criança eu tô aqui fiel aqui ó tá bom Juninho mas você podia ter ido atrás ter estudado mais beleza mas vocês concordam que alguns padres podiam falar gente é esse ponto até onde cabia a mim mas até onde também cabia o pastorinho é catequese o nome disso é catequese aí muitas vezes a gente tem que fazer isso e acho que é um papel também nosso de ensinar o que eu tô tentando fazer isso como música é falar cara vamos olhar agora como música católica aqui pra aquilo que é tentar ser o mais correto e tentar encurtar um caminho de uma galera que não precisa passar porque eu passei entendeu tá começando agora vem pode vir é isso que eu falo esse o meio de comunicação essas iniciativas que tem por isso toda vez que alguém chega aqui eu tenho vontade vai faz se não for de Deus vai acabar se for continua mas faz pelo amor de Deus tem que ter de diversas formas vamos aprender mais olha cara eu vou aprender ainda muita coisa porque eu não sei tudo eu acho muito bonito gente que sabe tanta coisa um dia eu estava seguindo um canal do rapaz liturgia.musica uma coisa assim nossa o menino sabe tanto de liturgia eu falei cara que extraordinário legal né riqueza e eu fico lá tudo que ele possa eu fico vendo riqueza isso fico vendo porque eu quero aprender entendeu e ao mesmo tempo eu quero passar também isso que eu acho interessante também quem está há muito tempo na caminhada tem a disponibilidade de querer passar pra quem está chegando pra passar então pra mim assim a música católica ela é enorme abrangente demais abraça todo mundo graças a Deus assim de estilos as coisas mas a gente precisa ter maturidade pra colocar cada coisa no seu lugar eu estou na missa e eu vou tocar segundo o que pede a missa entendeu tem um termo que o padre Douglas usa o padre Douglas fala disso com maestria ele fala do sacro moderno ele fala assim eu tiro mais estilo músicas shalom não tem problema na missa não tem problema mas contanto que tenha ordem ele fala de três pontos importantes que é a verdade a beleza e o sagrado verdade, beleza e sagrado precisa ter isso então tudo você precisa deixar belo tudo precisa ser verdadeiro até a questão de verdade ele fala na formação dele não fica usando sintetizador no teclado aqueles sons na missa não, na missa é órgão piano violão tudo verdadeiro tudo que remete a verdade aí ele fala e aquilo que é sagrado vamos usar aquilo que é sagrado então se tira os enfeites então está na missa agora estou no grupo de direção eu sou músico de grupo de direção é assim eu estou num show cara, meu comportamento é esse aqui entendeu? cada coisa no seu devido lugar e graças a Deus eu estou tentando eu estou começando a viver isso porque eu estou tocando todo domingo na missa na minha paróquia né eu tenho grupo de direção e eu faço shows cada ambiente pede uma postura e você mesmo percebe e é isso que eu estou tentando passar e é isso que eu quero ensinar para as pessoas demais muito bom é isso aí Juninho o Juninho vai tocar para nós qual é a mesma? era o Beijo Místico mas antes de ele começar a tocar eu só queria agradecer você que esteve conosco até aqui siga o Juninho se você ainda não segue nas redes sociais acompanha o trabalho dele aí tanto no Youtube quanto no Instagram peraí só um minutinho só eu vou no banheiro vai lá, vai lá pode ir lá demais é isso aí pessoal então aproveitar aqui para agradecer as pessoas que fazem no barco acontecer a primeira delas aí é Jacob Solar não falamos no começo mas vamos falar agora para você você que está acompanhando esse trabalho chegou aqui talvez é público do Juninho por favor então pare e presta atenção para que isso aqui aconteça tem pessoas que acreditam e que investem nisso aqui e Jacob Solar é uma empresa que instala placas fotovoltaicas ele acreditou no barco faz essa parada acontecer e todas as vezes que você for utilizar esse serviço você optar por chamar Jacob Solar para fazer esse serviço você está ajudando uma obra de evangelização a acontecer e a gente vira e mexe e recebe testemunhos de pessoas que são abençoadas por aquilo que a gente está fazendo aqui a gente até quer compartilhar mais mas às vezes expõe a pessoa não dá para a gente fazer isso mas isso só acontece essas pessoas só são alcançadas porque tem alguém que acredita e investe financeiramente para isso que vai acontecer quando a gente fala isso aqui eu sei que a tentação é você passar rápido vai logo para o vídeo mas faça até uma propaganda fala aí para membros de comunidade na sua paróquia pessoal olha aqui vamos economizar dinheiro você sabe que um dos grandes desafios que impede até o padre de fazer dedicar um tempo maior à catequese é que ele tem que estar ocupado com essas coisas financeiras cuidando de tudo cuidando de tudo então economia dinheiro isso aí é uma coisa que certamente ocupa a cabeça do seu paroco mas de repente você fala para ele assim achei maneiro da gente tentar economizar na conta de energia que com certeza é um dos gastos fixos mais altos então leve para ele a proposta toma essa iniciativa talvez eu não posso ser um membro colaborador do No Barco vou fazer isso vou levar a proposta para o meu paroco dar a ideia dele de instalar placas fotovoltaicas aí você lembra da Jacob Solar só de falar o número de economia 95% na conta de energia isso aí já vai já vai engrandecer ali então é o que eu queria pedir também que você nos ajude na divulgação desse trabalho da Jacob Solar que você fale para pessoas também siga a página divulgue o que eles fazem para chegar a mais pessoas porque às vezes tem pessoas que não acompanham o nosso canal deseja contratar um serviço desse e não conhece uma empresa como essa então acho que seria muito interessante nos ajude então nessa divulgação outra coisa também que eu queria lembrar é que a gente está nas outras plataformas de áudio não estamos só no YouTube então a gente está presente no Spotify Deezer e Amazon tem mais algum? é isso né? são esses três tá então se você gosta de ouvir só em áudio vai colocar ali no carro vai ouvir no podcast vai sendo edificado por essa conversa que a gente tem aqui toda segunda-feira 10 horas da manhã e agora a gente vai finalizar com o Juninho mandando aí o beijo místico só que antes mesmo de finalizar dele finalizar cantando eu queria dizer uma coisa diante de tudo isso que a gente ouviu aqui a gente só pode dizer uma coisa Juninho permaneça no barco porque fora do barco não há salvação amém é isso mesmo muito bom beijo místico aí com o Juninho pra gente finalizar você quer abrir aqui pra mim abre o som check-up agora foi bom obrigado obrigado a todos vocês vamos agradecer nós somos gratos estamos aí precisarem de novo vamos precisar estou à disposição também pra ajudar divulgação tudo que for preciso eu achei muito bom o trabalho de vocês é fundamental glória a Jesus glória a Deus ajuda muito bem no centro do meu coração ao desejo de unir-me a ti Deus de Deus e luz da luz cordeiro e molado hóstia consagrada sobre o altar ardentemente quer se consumir em minha pobre alma e encher-me de alegria és o sol que ilumina-me por inteiro adoro-te 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 abandono-me te comungar Jesus como se fosse a última como se fosse a última e a única vez te comungar Jesus como se fosse a primeira vez como se fosse a última e a única vez o belo dia entre todos o beijo místico de meu Jesus um beijo de amor só sinto-me amado por ti morrer beleza eterna rezo meu tesouro amo-te e dou-me a ti para sempre é o sol que ilumina-me por inteiro adoro-te 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 abandono-me te comungar Jesus como se fosse a primeira vez como se fosse a última e a única vez te comungar Jesus como se fosse a primeira vez como se fosse a última e a única vez glória a Deus glória a Deus glória a Deus